O restaurante popular, qualquer pessoa tem acesso, a gente tem prioridade para as pessoas que estão além de segurança alimentar, então aposentados, pessoas desempregadas, estudantes, certo? O custo é R$ 2,00 por pessoa, a pessoa vai chegar aqui, vai se servir de amarras, feijão, acompanhamento de carne, salada e geralmente uma fruta de sobremesa. A procura é muito boa, até pelo valor, acho que hoje as pessoas querem uma refeição mais saudável a um custo mais baixo, acho que é a refeição para todo mundo, né? E acaba economizando muito ao final do mês nesse dinheiro que a pessoa deixa de gastar no almoço, às vezes muito mais caro que a galera em outro lugar, né? Ou uma refeição muito menos saudável em outro lugar. E a prioridade é uma refeição saudável? A prioridade sempre é a refeição saudável. A gente tenta reduzir a quantidade de sal nos alimentos, então assim, a gente tem depoimento de muitas pessoas, principalmente idosos, que falam, ah, a minha hipertensão já não está mais tão grave, né? Meu diabetes já está melhor. Então eles sempre vêm dar depoimento se a saúde está melhor depois que eles começam a almoçar na saúde sexual. Tchau. 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 Tchau.